Arranca em todos os municípios do país o primeiro censo do desporto, uma iniciativa do Instituto do Desporto e da Juventude, em parceria com o INE, financiado pelo Banco Mundial, que tem como objetivo o levantamento e registro de dados e indicadores estatísticos sobre o desporto em Cabo Verde. Em Cabo Verde, apenas 35,3% da população pratica e consome desporto. Fundamentado neste número o Instituto do Desporto e da Juventude, quer alargar a base e para isso é preciso conhecer o movimento desportivo em Cabo Verde e traçar medidas para o seu alargamento. O primeiro censo lançado esta quarta-feira vem no sentido de responder a um conjunto de questões para a elaboração de políticas públicas do desenvolvimento desportivo no país. Nós queremos saber quantos atletas, que atletas, que modalidades, quais as modalidades, treinadores, monitores, nível dos treinadores, árbitros, juízes, oficiais de mesa, queremos saber a nível do desporto escolar, qual é a dinâmica e amplitude do desporto escolar, queremos saber a nível do desporto militar, queremos saber as nossas infraestruturas, saber detalhadamente as nossas infraestruturas, queremos saber o fluxo financeiro do desporto a nível nacional, a nível público, queremos saber todas as informações possíveis do desporto em Cabo Verde para que possamos aqui realmente traçar políticas públicas de desenvolvimento desportivo. Na segunda vertente, 6.740 agregados familiares vão ser inquiridas para a recolha de dados sobre o perfil dos praticantes e gastos com o desporto nas famílias. Perceber o perfil dessas famílias em termos de prática da atividade física, porque isto também é extremamente importante, perceber a regularidade, quanto é que gastam para praticar atividade física, estão contentes com as infraestruturas que nós temos e o que é que pensam sobre como desenvolver e massificar a atividade física em Cabo Verde. Os dados recolhidos no terreno, com base no Sistema Estatístico Nacional, serão incluídos na atualização da Carta Desportiva Nacional, que é a base para a elaboração da política desportiva para o horizonte 2022-2026, incluído dentro do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável 2. O primeiro censo do desporto tem a duração de um mês e contará com 78 agentes, entre inquiridores e supervisores, em todos os municípios do país. Obrigado. Obrigado.